A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 20 a 24 Naquele tempo Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres porque não se tinham convertido. Ai de ti Corazin, ai de ti Bethsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Será jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu porém vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Muitos de nós somos provenientes de regiões de grande tradição católica. Outras pessoas, daquelas que compartilham conosco esta reflexão, vivem ou vieram de regiões de menor prática de vida e de igreja. Aqueles que somos de lugares de grande formação católica, podemos às vezes nos orgulhar, dizendo, eu sou de uma cidade muito católica, minha família é muito católica, eu venho de uma tradição de vida, de igreja muito forte, e daí por diante. Havia cidades pelas quais passou Jesus fazendo os seus milagres, lugares nos quais aconteceram coisas maravilhosas, e no entanto, nosso Senhor questiona essas cidades. Ele tem alguma coisa a ver contra a cidade? Ele tem alguma dificuldade contra aquele espaço geográfico? Duas reflexões que quero deixar em seu coração, meu irmão, minha irmã no dia de hoje. Não é que uma cidade em si, como espaço, possa ser amaldiçoada. Já passou esse tempo. Nosso Senhor, Ele quer ter em todas as cidades, em todos os lugares do mundo, um povo escolhido, um povo eleito. A outra reflexão é que nós não usemos a cada momento o argumento da tradição. Minha família é isso, meus avós participaram de tal grupo da igreja, e sobretudo nesse período agora, no qual acontecerão as campanhas políticas, como é fácil nós ouvirmos essas coisas por toda a parte desse nosso país. O que conta mais do que tudo é o converter-se, se Jesus chamou a atenção daquelas cidades, porque o povo das cidades não havia se convertido com a pregação de Jesus. Que o Senhor mesmo, com a força do Seu amor, nos purifique e nos faça cada vez mais coerentes com a fé que professamos. É palavra de vida eterna. Amém.